Música Graça e paz do Senhor Jesus Cristo Estamos iniciando esse momento de oração em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo Queridos, você já percebeu como sua vida é movida aos exemplos que você viu e ouviu? O apóstolo Paulo diz aos romanos que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus De onde Paulo aprendeu isso com os discípulos, com aqueles aos quais o Senhor Jesus Cristo andou nessa terra, ensinou, caminhou Eles viram o Senhor Jesus Cristo apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Essa foi a tarefa do Senhor Jesus Cristo Claro, não é necessário que homem hoje ou mulher hoje se apresente como literalmente sacrifício vivo Mas esse exemplo mudou a vida do Paulo Ser sacrifício vivo a Deus está intimamente ligado a permitir transformar a sua mente no poder e na graça de Deus Nós estamos no tempo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor O exemplo que Paulo viu, ouviu e aprendeu Era que as pessoas deveriam apresentar-se como pessoas amadas diante de Deus Ou apresentar-se como sacrifício vivo Renovar a mente para Paulo Era uma forma de a pessoa aprender a adaptar-se Aprender a conviver com as mais variadas situações Talvez para nós hoje, essa seria uma grande sabedoria Aprender a adaptar-se Ano de 2020, nós aprendemos bastante a viver com várias situações Especialmente a de isolamento E como será o próximo ano? Pode bater aquela expectativa? Pode bater aquela ansiedade? Será que vai ser um ano de mais alegria? Vamos poder nos reunir como no passado foi feito? Queridos, eu não posso prometer nada a vocês Só posso lhes dizer o que a palavra nos diz Renovemos a mente Adaptamos-nos à realidade E peçamos pela misericórdia de Deus Pois Ele tem muito a nos doar E Ele quer nos doar Para a sua misericórdia E para que também a sua palavra seja revigorada em nossa vida Que o próximo ano que se inicia 2021 Seja um ano Onde você se aproxime mais de Deus E permite Ele falar ao seu coração E a sua mente Queridos, oremos ao Senhor Bondoso Deus Sou fraco e nem sempre minha mente Quer ser renovada Quer ser animada Sei que ela comanda o corpo Por isso, te peço Que me acompanhes diariamente Para que ela possa desfrutar Do teu cuidado E a minha vida não perca o seu sentido Guarda-me, Senhor querido Por tua misericórdia Amém Que Deus nos abençoe Sobre nós de um ano de 2021 Com muita alegria E com muito amor Amém